Olá, bem-vindos à aula de chinês. Eu sou a professora Chen, professora de Mandarin há mais de 15 anos e também sou responsável desse curso de Mandarin online. Eu gostaria de começar o vídeo pedindo o seu like desse vídeo. Se inscreve no meu canal do YouTube, Aula de Chinês. Ativa o sininho para você receber notificações de vídeos novos de vários conteúdos como pronúncia, pinhina, entonação, ideograma, cultura chinesa, curiosidade sobre os chineses e sobre a China e muito mais. E depois de assistir esse vídeo, vai lá no Insta, me segue para você aprender frases completas em Mandarin para ajudar o seu negócio com os chineses, para ajudar a sua viagem à China ou se você quer ir morar na China ou estudar na China e também ajudar você a fazer amizade com os chineses. E recentemente, lancei uma série de quiz para desafiar o seu conhecimento de mandarim lá no Insta. Vai lá e participa! O ideograma Hei em chinês se fala Wang. Temos o traço de cima representando o céu, o traço de baixo representando a terra e o traço do meio representando o poder e o vertical quer dizer que o rei possui tudo isso, tá bom? Super poderoso! Wang. Mas quando esse ideograma Wang, sendo um radical, uma parte de um ideograma, geralmente ele indica algo preciosa, então algo redondo. Por exemplo, a palavra tio de bola tem o radical de Wang, porque bola é redonda, tá? E a outra parte é o elemento fonético, por isso a palavra bola tem o radical de Rei, porque é redonda e tem o elemento fonético tio, porque a palavra bola se fala tio, tá? E o outro exemplo é o Juan, nós temos o radical de Rei, porque Juan é um círculo, tá? Então, tem o radical de Rei, porque é redondinho. Agora, a outra parte é o elemento fonético, sim, é a palavra pu, que significa não, mas, em maioria das vezes, quando esse ideograma aparece como elemento fonético, geralmente a palavra nova se fala Juan, tá bom? Então, vamos lá, tio, bola e Juan, um círculo, uma argola, tá? Uma argola, Juan, tá? Tá bom? Então, é isso aí! Espero que você tenha gostado dessa breve explicação sobre o ideograma Rei e quando ele está sendo radical de um ideograma que expressa um sentido de redondo, círculo, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, compartilha o vídeo com todas as pessoas que você conhece que estão estudando mandarim, para que eles possam estudar mandarim junto comigo também. Qualquer sugestão, dúvida ou opinião, é só escrever aqui embaixo, no campo dos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo! Obrigada por assistir até aqui! Zaijian!